Seu Pedro tem 66 anos, mas desde os 12 carrega na vida um vício que, segundo dados do Instituto do Câncer de 2012, mata 11% dos brasileiros, o cigarro. Tem muitos anos já que eu tenho vontade de parar. Toda a minha família ninguém gosta que eu fumo. Agora, quase 50 anos depois de fumar, seu Pedro decidiu lutar contra o cigarro. Há três semanas ele faz parte do programa de combate ao tabagismo e confessa estar difícil, mas não perde as esperanças. Agora para frente, minha vontade mesmo é agora, nesse mês que vem, eu não vou fumar mais. Seu tensamento. Eu tensamento comigo e não vou mais. Eu estou pegando para fazer o remédio direitinho, o médico vai passar para mim. Hoje mesmo tem uma consulta marcada. Para tentar vencer as batalhas, seu Pedro se agarra à religião. Ainda é cedo para comemorações, mas ele garante já ter conseguido reduzir o número de cigarros, que antes era de 10 por dia e agora apenas 5. Hoje mesmo estou de 10 de manhã, sem fumar, agora mesmo poucas horas que eu fumei. Em Marabá, por enquanto, o programa de combate ao tabagismo funciona em um único lugar. Aqui no Centro de Saúde do bairro das Laranjeiras, 12 grupos de pessoas fazem o tratamento que dura em média um ano. O mais recente começou há poucas semanas. Durante três meses, eles terão um acompanhamento mais intenso devido ao período crítico para quem quer largar o cigarro. Mais 180 pessoas aguardam iniciar o tratamento numa lista de espera. A gente tem tido um bom resultado. A demanda tem sido grande. Por enquanto, a gente não conseguiu ampliar, apesar dos esforços, ainda está tendo alguns entraves a nível de Belém, esperando a oficina para estar capacitando colegas de nível superior para estar nessa abordagem intensiva. E a gente ainda está tentando ampliar para mais de três unidades de saúde, descentralizar, porque por enquanto só funciona no Centro de Saúde de Laranjeiras. Então, a procura é grande demais. Geralmente, a cada três meses, quando se chama pessoas da lista, a gente tem mais de 180 pessoas, 170 pessoas na lista. É sempre assim. E a gente tem um número limitado para chamar por vez. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o cigarro mata mais que a tuberculose, AIDS e malária juntas. No Brasil, dentre as mortes de câncer de pulmão, traqueia e broncos, 72% são provocadas pelo tabaco. 90% dos cânceres de pulmão estão relacionados ao tabagismo e os riscos de ter as outras doenças crônicas pulmonares, como o enfisema, bronquite crônica, que é muito acidente. As doenças cardiovasculares, como o derrame, como o infarto agudo do miocárdio. Doenças na circulação das pernas, às vezes a pessoa tem dificuldade de circulação, ele pode ter uma gangrena, ter amputação de membros, facilitar a menopausa precoce, causar aborto nas mulheres grávidas. Prejudica o fumante passivo, as doenças respiratórias incidem mais, as bronquites, rinites, sinusite fundalérgico, essas otites nas crianças. Então, o tabagismo é ligado, ele causa cerca de 50 doenças. O programa realmente está alcançando o que realmente o Ministério da Saúde quer. A gente tratar o fumante e melhorar a sua qualidade de vida, naquele que às vezes já ficou com alguma sequela, alguma coisa. e, enfim, que ele possa ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, com mais saúde, se libertando de uma doença que aumenta os riscos e muitas vezes de você ter tantas doenças. Conselho a todo mundo que fuma, deixar o cigarro. Porque é por causa da saúde, não experimentar, porque se viciar, acabou. Obrigado. Obrigado.